Meu nome é Silvia, eu sou organizadora pessoal, a minha empresa é tudo em ordem aqui de Ponta Grossa, uma empresa pioneira no ramo de organização de ambientes. Eu faço organização de ambientes residenciais, comerciais e também empresariais, mas principalmente ambientes residenciais, todos os espaços internos da casa. Closet, lavanderia, tudo que você imaginar eu posso organizar dentro da sua casa. Então as pessoas que não tem muito tempo de organizar, não tem muito jeito, entrem em contato. Meus telefones são 3027-1636 e 9911-2864. O meu e-mail é silvia__puk.com.br. Também tem a página do Facebook, a fanpage www.facebook.com.br tudo em ordem pg. Hoje eu estou aqui para organizar um closet. Aqui, como vocês podem ver, existem várias peças de inverno ainda, né? Dá para colocar em outro local mais profundo do cabideiro, fazer algumas substituições. Trazer mais para essa parte as coisas de verão que nós podemos utilizar mais acessível agora para esta estação. As blusas de lã aqui, como vocês estão vendo, dá para colocar nas partes mais altas do guarda-roupa, porque é o que você vai utilizar só na próxima estação. Então não tem motivo de ficar em fácil acesso. Deixar de fácil acesso as coisas realmente que você vai utilizar agora nessa estação. Aqui é o que vocês podem ver. Nós vamos organizar também as gavetas aqui. Então tem os sutis de bojo, colocar de forma mais adequada. Deixa eu ver o que mais aqui. As roupas íntimas, as meias, deixar tudo mais organizado. Aqui tem alguns lenços, algumas calças. Aqui tudo o que a gente vai fazer, vocês vão verificar como é que vai ficar depois da organização. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.